Nesse momento acontece aqui na Cifra, Secretaria de Infraestrutura do Município, a certificação de oito novos agentes de trânsito que ingressam no Serviço Público de Caxias. Nesse momento fala o Secretário de Junto de Transportes, Alberto Simão, que é formar pessoas com capacidade para desempenhar um bom trabalho e isso também nos salva. Essa solenidade conta com a presença de vereadores e pessoas da comunidade. É dever de cada Caxias que vem, que torce por uma Caxias melhor, porque nós é questão dos erradores só chineses. Por essa razão, temos que encarar a realidade que luta por nós, que luta por Caxias, o grande prefeito Flávio Gentil. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra neste instante, nós anunciamos o vice-presidente da Câmara Municipal para os vereadores, vereador Similis. Sr. Prefeito Municipal, a pessoa de quem saúdo os vereadores e demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores que fazem parte do governo, senhoras e senhores familiares dos agentes que ora recebem a certificação para desempenhar o seu papel. É uma satisfação a gente participar de uma solenidade como essa, onde no momento em que nós acompanhamos o trânsito da nossa cidade, precisando cada vez mais de agentes para regulamentar o tráfego na nossa cidade, nós estamos aqui participando dessa solenidade de formatura. quero aqui também especialmente parabenizar o Betinho, que tem feito um bom trabalho à frente da Secretaria de Júlio. Neste momento, vereador Similis, quero dizer a vocês, em nome do Rocha e da Câmara Municipal, dizer a minha satisfação em parabenizá-los por hoje estar ingressando no serviço público através da porta mais correta, que é o concurso público, e dizer a vocês parabéns e que executem o trabalho que nossa cidade tanto precisa. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com muita atenção ouviremos neste instante o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Bom dia a todos, a todas, a todos os secretários, aos vereadores, ao nosso secretário responsável, principalmente responsável pela parte do Rio, pelo secretário de João Roberto Simão, que muito bem tem comandado a faixa do trânsito na Universidade de Caxias. E, Roberto, eu não preparei nenhum discurso, eu não tenho esse hábito, mas em que as nossas palavras vendem em conta aquilo que a gente percebe e aquilo que a gente vivencia minuto a minuto de cada dia do nosso município. Dizer que a entrada, primeiro, parabenizá-los. Por exemplo, aos outros agentes trans, neste momento aqui, estão ingressando, agora para, de fato, de direito começar a sua atividade, parabenizá-los porque foram aprovados no concurso público. E também, na minha forma de enxergar, é o caminho mais coerente, mais correto, que você tenha uma função público garantida, porque foi dedicação, estudo, noites acordadas, e que o município só procurou valorizar, abrindo esse espaço, para que você estivesse a sua oportunidade. Segundo, dizer que o município não faz um evento desse, porque amanhã já podem dizer que a intenção do município é sair da fabricação de multas. Esse não é o nosso compromisso. O nosso compromisso, primeiro, é a educação do trânsito. O nosso compromisso, primeiro, é fazer com que nosso povo realmente possa enxergar a necessidade de que sejamos realmente educados, respeitando o espaço do próximo. Porque a gente percebe que aqui são inúmeros pedidos de passarela elevada, são inúmeros pedidos de quebra-mola dentro do município de Caxias, porque a gente percebe, através desses pedidos, que o excesso de velocidade, que a irresponsabilidade praticado por alguns que estão no veículo, isso tem prejudicado e tem amedrontado a nossa população. E que eles veem como uma forma de saída esses, que seja a passarela elevada, que seja os próprios quebra-mola. Mas eu acredito que não, e eu tenho freado alguns deles, e muitos, para falar a verdade. Eu acredito que essa conscientização, que é essa educação do trânsito, é o caminho que a gente precisa levar à cidade toda, para que possamos entender. Os centros desenvolvidos, as cidades, as cidades mais desenvolvidas, capitais, são dessa forma. A gente precisa conscientizar. Mas é absurdo e inaceitável. Vê uma moto andando com três, quatro pessoas em cima, todos os três, quatro sem capacete, aí não. A educação tem que vir, mas a punição também terá que vir. E é uma forma de a gente mostrar, valorizar e respeitar. Que quem está andando na cidade, possa ter esse privilégio de andar com tranquilidade, acima de tudo com segurança. Então, com certeza, que vocês estão sendo instruídos para a atitude dessa conscientização. Vocês foram formados para isso. E nós oferecemos o município, porque a cidade realmente cresceu, desenvolveu. O número de veículos aumentou muito. A gente precisava de um efetivo maior. E foi feito esse estudo. E com certeza, os oito que aqui entram, entram para somar, entram para contribuir com o município de Caxias, nessa conscientização e nessa melhoria desse fronteiro no nosso município, esse respeito. Principalmente, eu lhe digo mais, na entrada e na saída das escolas públicas, que tem sido agravado cada vez mais. A gente precisa estar presente cada vez mais. Aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que todos os ali trânsito têm contribuído. Muito, muito, muito. E a gente tem que agradecer. E a prova disso é que, logo, logo, a gente já está implementando o plano de cárcelado de vocês, que é de extrema importância para o município. Este ano ainda estará pronto e aprovado, com certeza. Esse é um compromisso nosso com cada um de vocês, para que os próximos gestores do município de Caxias só cumpram aquilo que foi acordado, que foi elaborado por lei, com certeza, e aprovado pelos senhores diretoros da Câmara Municipal. Só temos que agradecer. E a sociedade civil é importante, acima de tudo, esse processo, que só jogar a responsabilidade em cima dos agentes, não se resolve o problema. É necessário que possamos, junto com ele, verificar o problema, as soluções, e atacar esses problemas para que sejam resolvidos. É muito fácil dizer que os agentes de trânsito não estão resolvendo. Às vezes, muitas das vezes, eu sempre digo que quem está de fora enxerga muito mais quem está dentro. É necessário que possa continuar existindo essa parceria entre a população civil, a população militar, que seja que a agência, a agência de trânsito, a própria Secretaria de Estrutura, a Secretaria de Juntos de Trânsito, é importante que essa ligação possa continuar existindo sempre, para que a gente possa realmente ter a cidade que a gente quer. Eu sempre digo que só colhemos aquilo que plantamos. Não tem outro caminho. Então vamos plantar bons sementes, para que nós possamos escolher bons feitos. E é Deus que possa realmente continuar nos abençoando, nos conduzindo da melhor forma possível, e que os agentes de trânsito existentes possam receber os novos, oito agentes de trânsito aqui, como irmãos, vocês são uma família, um dia de um, um dia de todos, quando um cresce, crescem todos. O objetivo final é que vocês sejam realmente essa família, que possa nos ajudar, juntamente com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com o Policinho, que possa nos ajudar a contribuir para que realmente a cidade de Caxias esteja cada vez melhor, para que a cidade de Caxias seja a cidade que a gente deseja, a cidade que a gente quer, mas isso depende do desejo, da vontade e das atitudes individuales de cada um. E nesse somatório, com certeza, nós tenhamos essa cidade que é o Itiep, que é o sertão, mas que tem que sair dos livros e das palavras que vir aqui para a realidade. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Murilo. Aos 8 que entram, tenham a nosso respeito. Até que vocês são precisados do município, não do prefeito, vocês são precisados do município, mas tenham o nosso respeito, como já tem os leis de trânsito aqui que estão um pouco mais de dias do que vocês. E muito obrigado por tudo e que Deus abençoe vocês. Agradecemos ao prefeito Fábio Gentil e as demais autoridades que estiveram fazendo uso da palavra. Senhoras e senhores, iremos, portanto, neste instante, entregar...